Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com a vida cultural brasileira, voltando nesse assunto. Uma vez eu estava conversando com a Nanta Lise, a gente literária, ela tinha vindo a Flip com o marido, o Gay Talise, e ela falou pra mim, nossa, mas como o brasileiro adora livro, como adora ler, nunca vi uma coisa como o Flip. É nada como um turista acidental. O meu marido andava na rua lá, as pessoas ficam pedindo autógrafo dele, lá em Nova York ele anda e ninguém fala com ele, como o brasileiro adora livro. Aí eu falei isso que a Norma falou, que a nossa média de leitura é 1,8 e já foi 1. Ela ficou muito decepcionada, mas eu fiquei pensando nisso depois dos dias, eu fiz a seguinte reflexão, o brasileiro gosta de escritor, mas não gosta de livro. Eu tenho a impressão que os escritores brasileiros, todos nós, as pessoas gostam da gente, mas a gente é pouco lido. Quer dizer, você vai na Flip, você vai em feiras literárias, está cheio de gente sempre. Lá os escritores são tietados. Tem muitos escritores que ganham mais dinheiro indo dar palestra, indo em feira literária, do que vendendo os próprios livros. Na hora de vender, vende mil livros, vende oitocentos livros. Mas na feira literária, todo mundo olha... Leva o livro pra palestra e não vende lá. Exatamente, vai dar palestra, vende três livros. E eu queria saber o que você acha disso. E por que isso acontece? Por que as pessoas gostam tanto de escritor, mas não gostam de livro no Brasil? Mas eu tenho, às vezes eu penso que, primeiro, as escolas são muito frágeis. O sistema educacional não estimula a leitura. Por exemplo, uma coisa, obrigar uma criança a ler Machado de Assis, essa senhora, ela está equivocada. Não é necessário ler Machado de Assis, a não ser na hora que você julga que está preparado. Machado de Assis não precisa de leitores, ele precisa de pessoas que vão amá-lo ao lê-lo. É isso que precisa, ninguém tem que ler Machado de Assis quando não está pronto. Ninguém tem que ler grandes autores quando não está pronto. Você se... É como amar bem, amar certo. Você, às vezes, primeiro caso, você vai errando, vai errando. De repente, você entende que você domina um instrumento que é quase amoroso, que já é mítico, já vai pro teu mito, o mito do amor. Cite o nome de algum autor que você sugeriria para uma criança em idade escolar, para que ela despertasse o interesse. Ah, Augusto, você está diante de alguém que adorou sempre os livros de aventura. Três Mosqueteiros, sabe? É isso, é isso. Ah, a Ponte do Suspiro, Ponte de... Você tem que fazer com que a criança pense que não está mais em casa. Que ela não está em casa. Ela está no oeste americano, do Carmai. Carmai. Carmai, que foi minha paixão. Quando morreu o Winitu, eu fiquei de luto. Eu chorava. Eu não conseguia ir no quarto volume. Agora, leituras como o Harry Potter, não é? Bom, isso também, por exemplo, eu já vi pessoas falando mal, Monteiro Lobato, maravilhoso. Eu já vi pessoas, e autores brasileiros que sabem escrever para a criança. Eu já vi pessoas falando mal da Howling, não é, Howling? Essa mulher fez um trabalho magnífico, extraordinário. Há preconceitos. Nós somos seres muito preconceituosos.